a Motorola está cada vez mais inovando nos seus smartphones somando bom preço Android praticamente puro e um bom hardware hoje vou mostrar o Moto G5S é um smartphone que eu gostei muito e para mim é o melhor custo-benefício do mercado atualmente vou começar falando do acabamento dele mesmo sendo um smartphone intermediário ele tem um acabamento todo em metal bordas bem arredondadas sem nenhuma rebaba os botões dele seguem o bom acabamento do corpo sendo também de metal sem contar que remete muito ao modelo anterior o Moto G5 no topo temos uma saída P2 algo que está ficando cada vez mais difícil atrás a única coisa que eu achei que podia ser diferente é que para carregar ele usa micro USB e poderia ser USB tipo C tal como a linha Moto Z tem e para colocar o chip colocamos do outro lado numa pequena portinha que é por ela que a gente também coloca um cartão de memória e por falar em cartão de memória você ainda pode expandir a memória dele para mais 256 gigas utilizando um cartão micro SD e por ele ser Android 7 você pode somar essas memórias ou seja usar o cartão de memória para instalar aplicativos jogos colocar suas músicas e fotos sem problema nenhum mas eu acho que memória não vai ser um problema grande nele porque ele já vem com 32 gigas de memória interna outra coisa que gostei muito pelo preço dele é o sensor de digitais mostrar aqui para vocês olha só ele é bem rápido muito rápido mesmo e tal como o Moto Z2 ou Moto G5 antigo até mesmo o Moto E4 Plus que eu fiz análise aqui no canal já ele tem gestos você pode fazer um gesto para esquerda para voltar no aplicativo para direita para abrir o multitarefa e dá um toque para fechar um aplicativo simples assim eu gostei demais esse sensor de digitais e eu gosto dele ficar na frente eu tenho aqui o S8 que ele aqui atrás é bom que você pega ele do bolso já desbloqueia aqui com o dedo atrás só que às vezes eu gosto de deixar em cima da mesa e eu prefiro o sensor na frente para desbloquear é só dar um toquezinho e desbloquear na hora sua tela de 5.2 polegadas é uma tela de LCD que possui um ótimo brilho excelente contraste e resolução full HD a única diferença para a linha Z é que em vez dela ser OLED ela é LCD mas eu acho que isso não é muito problema ainda mais nessa faixa de preço eu gostei muito da tela dele outra coisa nele que é muito bom é o seu hardware ele tem um processador octa-core de 1.4 GHz que é um Snapdragon 430 e ainda possui 2 GB de memória RAM ou seja tanto para o uso de internet casual no dia a dia jogar um joguinho ou outro quanto para jogar jogos mais hard cores ele vai rodar numa boa eu testei o Rules of Survival que é um jogo bem pesado tem um mapa bem aberto um mapa muito grande 120 jogadores jogando na mesma sessão e ele anda muito bem eu gostei bastante do desempenho dele e se você gosta de tirar foto com seu celular ele tem uma câmera muito boa a traseira possui 16 megapixels consegue tirar fotos com excelente qualidade à noite eu achei elas um pouco granulada mas é normal de câmera de celular que a abertura não é muito grande e ele consegue gravar vídeos em full HD a 30 quadros por segundo gostei bastante da câmera dele já a frontal é muito boa também tem 5 megapixels uma câmera de selfies para as redes sociais ela é muito boa vai atender sem problema nenhum e tem um flash frontal e sobre a bateria do Moto G5S eu não tenho muito reclamar dela é uma bateria de 3.000 mAh que eu consegui ficar um dia inteiro com uma carga só lógico eu tava às vezes jogando um Clash Royale que é um jogo mais casual que eu gosto muito e respondendo mensagens no whatsapp twitter usando rede social normal se você usa para ver filmes ver séries no netflix ou no youtube e gosta de jogar jogos mais pesados você vai ter que carregar mais de uma vez por dia mas o meu uso eu cheguei no final do dia com mais ou menos 20 22 por cento de bateria eu gostei bastante dessa autonomia e como eu disse ele tem um preço muito bom para mim é o melhor custo benefício do mercado você consegue achar na faixa de 780 750 reais e toda hora tem promoção dele você consegue comprar ele mais barato ainda ele tem um android muito puro vai receber atualização com android 8 a motorola já falou isso e por ser um android praticamente puro ele vai receber atualização muito antes que seus concorrentes muita gente falar o asus é melhor e tudo mais mas eu acho que pelo conjunto o moto g5s ganha mas então é isso essa foi a análise do moto g5s eu espero que vocês tenham gostado lembrando qualquer crítica ou sugestão é sempre muito bem vinda no campo dos comentários comentários eu sou o gabriel dispinho vou ficando por aqui e até a próxima